Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz pra resgatar a QZ Vou mostrar a vocês os puzzles e tal que vão acontecendo no caminho Então assim, a gente tá nessa localização, vocês precisam de uma habilidade pra poder passar aqui por esse campo de força Eu já mostrei como é que põe essa habilidade, mas é basicamente seguindo a história do jogo normal Que vocês vão conseguir essa habilidade E se claro, vocês estão nessa missão é porque vocês já devem ter ela Espero bem que sim Então é assim galera, a gente tá nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês Não vou mostrar as lutas que tiver pelo caminho Vou mostrar só mesmo o caminho até lá, beleza? E resolvendo puzzles e as coisas assim Vou fazer um corte aqui, vocês podem ver depois o resto da história do lado de vocês E a gente vai continuar por aqui Vamos passar aqui por essa parede e pular pra lá E vambora Tem aqui um pássaro pra gente poder voar Já dá pra ver que a gente tem ali na frente aquele ar pra cima Vai impulsionar um pouco Boa E é só ir continuando Vendo aquela plataforma lá na frente, lá que a gente quer passar Aqui embaixo da gente tem piche Cuidado se vocês caírem aqui Fica difícil pra poder sair Que boa Aqui tem uma missão secundária Eu já mostrei como é que completa essa missão Se vocês quiserem saber Se tiver dificuldade aí como é que faz pra completar essa missão Peçam que eu coloco na descrição pra vocês, beleza? Então é assim galera Agora pra continuar a gente vai andar aqui por baixo Tem que ser por aqui Novamente Aqui ele pulo Opa, volta Cuidado com o piche Que o piche vai puxando vocês Chegar aqui Isso Agora aqui nessa parte galera Vocês estão vendo ali do outro lado Vocês querem ir até o outro lado Então A gente vai ter que fazer um salto duplo Vamos lá Isso Beleza Aqui vocês vão ativar esse dispositivo Não é um atalho Mas sim o caminho de vocês normal Vou pegar ele E vambora Continuar subindo essa torre É bem grande aquela nave ali Onde a gente vai entrar Gosto muito quando fazem isso no jogo Quando dão esses grandes planos Fica bem maneiro Vamos continuar Agora eu quero segurar ali É só pular L2 E assim ele vai escorregando Vamos pular pro outro lado Pra outra corda E agora pra aquela corda ali L2 de novo E ele paga Vou fazer um corte aqui Enquanto luta com esses soldados De boa E agora vocês vão vir nessa direção aqui Ou seja Vocês vão descendo Tem aquelas plataformas ali embaixo Cuidado que elas ficam descendo Quando vocês estão Em cima E continua em frente A partir daqui vai aparecer bastante soldado Eu vou fazendo cortes Vão aparecer puzzles Pra vocês resolver também E eu vou mostrar a vocês Como é que eu vou resolvendo Ok beleza Aqui dentro a gente já encontra Alguns soldados Ao qual eu vou fazer corte Como já falei Deixa eu puxar aqui a localização Pra vocês saberem onde é que eu tô Tem vários aqui Calma Ele quando faz esses robôs grandes Quando jogam Ganha esses mísseis Vocês podem jogar Ele de volta contra ele Pedindo a força Vocês podem jogar Fiz aqui um corte Não vale a pena ficar mostrando O cara todo Vou fazer outro corte também Tem mais um robô grande ali Que vai dar trabalho E mais esse caçador Ok beleza Ai Não foram todos Agora galera Eu vou querer A gente vai pedir a ele Pra poder Destruir aquela coisa Lá em cima Aquela corda E assim a gente fica Com uma base Pra poder pular Ok beleza Agora vocês tem uma base É só continuar em frente Pula pra cima da base E segue em frente Vai ter uma galerinha aqui também Pra vocês derrotar Bom vou fazer um corte Fiz um corte Eu derrotava eles E vamos continuar por aqui A gente vai querer subir Aquela plataforma ali É só dar dois pulinhos E o L2 Pulado Continua em frente Beleza Mas você parece mais feliz Agora que ela tá por perto Subiu aqui Tá legal Vamos nos concentrar A Z precisa de nós Vambora Salto triplo Pra poder segurar ali na frente Vamos lá E L2 Ok De boa Mesma coisa Salto triplo Um Dois E três É um salto triplo Uma espécie É um salto duplo Mais um Sei lá Como é que se chama isso Essa voadorazinha Que ele dá pra frente Aqui a gente vai ter uma ajuda É só apertar o R1 No meu caso é R1 Galera Tô jogando na Apple IA5 Pra mim é R1 E agora é só pular Nessa plataforma aqui De boa Continua em frente Agora a gente tem Essas coisas aqui Pra andar na parede Ah Esqueci de apertar o círculo Vamos lá Não esqueça do círculo Isso E não esqueça do círculo E novamente Mesma coisa Três saltos Menos um robô Fazer um corte aqui na frente Enquanto derrotam esses dois robôs Ali era só apertar o quadrado Mas eu não apertei Fui no modo Pancadaria mesmo Vamos continuar em frente A gente vai andar aqui nessa parede Vou ver se a barra tá limpa Acertar ali o L2 Pra puxar ali pra cima Um saltozinho Pra pegar em cima também E agora a gente quer pular ali Pra aquela plataforma Ali pra frente Vamos lá Agora vocês tem aqui Isso aqui pra poder descansar Estive descansando ali Puxando aqui o mapa Pra vocês verem E vamos continuar galera A gente vai aqui sempre em frente Vamos continuar Passar por aqui Fiz um corte enquanto derrotava ali Os soldados que apareceram Agora pulando aqui nessas Coisas de lado Corre Círculo pra passar pelo Pelo campo de força Esse já era também E tem mais um abusar aqui do meu lado E também já era De boa Agora a gente vai querer Agora eu vou querer pular Ali pro outro lado Olha lá Vou ter que ir pela parede Por aqui não vai dar Tem que ser mesmo ali pela parede Vambora Isso Isso Uma coisa eu quero pular ali em cima Ele fez um campo de força Vai Uma coisa Outro pulo Bem sinistra essas partes Vamos continuar subindo E vamos aqui pra direita Isso E bom Essa parte aqui agora Você aperta o círculo pra largar E vai pra frente Ou melhor dizendo Você pula Não vai apertar o círculo Não galera Façam isso não Não faz o que eu mandei fazer não Vai falar Errado aqui Ok Beleza Temos um atalho aqui embaixo Já ajuda a gente pra caramba E tem aquele cara E tem aquele cara ali pra gente derrotar Derrotei ele Mas tava com pouca vida Vou apertar a pele hoje Vai destruir E agora vocês tem que pegar ali na frente Naquela torre Vamos lá E boa A partir daqui Galera Vocês vão querer subir Faz isso não Calma aí O que eu tô fazendo Meu Deus Pois a câmera fica maluca A gente não sabe o que faz A gente vai querer Pular ali pra direita Pra aquelas grades ali É isso mesmo que vocês estão vendo Então Vamos lá Na força Vira pra lá e vai Toma Isso Parece que não dá Mas dá né Lá aqui pra esquerda Continua Tem uma galerinha ali embaixo Também Mas eu vou querer pular Pra essa plataforma Que tá aqui na esquerda Isso Beleza Ali embaixo Tem uma galerinha Como eu disse a vocês Aqueles tanques lá Tô só apreciando A vista E agora A gente vai descer aqui Por essa grade Que tá aqui na frente Continua descendo Tem uma galera ali embaixo Que eu vou ter que Tretar com eles Mas é claro Eu vou fazer um corte aqui Pra gente ser mais rápido né Só vocês caírem Não leva dano Caindo daqui E eu vou fazer um corte De boa Derrotei eles todos Agora a gente vai pular ali Pra aquela passagem Vamos abrir esse atalho aqui Ok Mais um atalho Que a gente tem Vamos continuar Eu pulo pra ali Aquelas grades E depois vou querer passar Pelo campo de força verde Esse que tá aqui desse lado Então basicamente É só pular pro lado E avançar pro campo de força Claro que eu vou fazer Um corte lá também Pra derrotar aqueles caras Isso aqui é bem facilzinho Assim que eu fizer Eu apertar o círculo Ele já acerta esse cara Ok Depois de vocês derrotarem ele Tem mais um aqui na frente Não termina né Termina de jeito nenhum Vamos lá Apertei a pancada nele Toma Ah ele veio Vou dar de espada aqui Essa espada aqui Não é muito boa Não gosto que ele dá Essa voadora Pois também não dá muito dano Vamos abrir isso aqui Que é um atalho Vocês tem esse Checkpoint aqui na frente E essa ajuda a vocês Vamos lá Vamos sempre a frente É Que bom que ela quer ajudar a gente Peraí Você tá ouvindo isso? Droids destroyers Perfeito Aqui esses drones Eles não são difíceis É só vocês chegarem perto E meter pancada nele Com Raio de força Derrotei ele Beleza Vamos avançar Vem com aquele campo de força Que ele tem Não é difícil É só chegar perto E meter pancada nele Ok Por aqui Avistei alguns ossis Marbrones E agora a gente pode abrir aqui essa porta Você sabe que ela não tá aqui só pra encontrar Tá na hora Né? Eu não sei do que você tá falando Legal Vamos ver o que temos aqui Uma turbo plataforma De boa E agora vai vir aqui uma conversa Eu fiz um corte Eles vão separar E a gente vai vir por aqui Beleza De boa Agora Vocês tão vendo esses Containers que tão passando aí A gente vai ter que segurar neles Deixa eu pegar um Vai vir o próximo Mas vocês tem que segurar neles E não fazer como eu aqui Porque tipo Fiquei parado e acabei caindo aqui Bati aqui na parede e caí Então A gente vai pegar outro Vocês podem vir aqui Pra parte das costas Parte de trás Ok Menos um Ou menos três Vamos continuar por aqui Isso aqui é pro elevador Que vocês podem chamar ali de cima Não é nada pra cá Só que ele já tá aqui embaixo É caso você Pise, não é? Depois você sai Você precisa chamar o elevador Que vocês tem aqui Pra poder descansar Beleza Ali na frente tem um daqueles drones Com campo de força Me derrotando ele Tem esse drone aqui também É facinho Calma Mesmo assim conseguiu me acertar É que se você for defendendo Aí você quer bater Ele te acerta um Ok Vamos continuar então Porque essa porta tá trancada Vamos lá pular pro outro lado Ai Isso Tô levando pancada Aquela coisa ali em cima Tem esses drones aqui pra destruir Nada demais Beleza Foram todos Agora é só continuar É ir correndo Aparece aqui duas torrentes Não tô me focando em colecionáveis Galera Nem nada disso Vou me focar depois Noutros vídeos Por enquanto Tô me focando Só nas fases mesmo Como é que vocês passam delas Os puzzles que vão encontrando no caminho Só pra ajudar vocês Que a exploração desse jogo É um pouco grande Vou pular ali em cima É quase um gameplay né Só que eu tiro As lutas E isso Os tempos mortos Coisa que não interessa muito A gente desbloqueia aqui esse caminho É um atalho também E vocês vão ter Uma luta aqui com o martelão Depois que vocês Derrotar aqui o cara do martelo Continua em frente Vamos desbloquear essa porta aqui E vamos pra lá Ok Beleza Aqui O que vocês vão querer fazer Vocês vão querer pular junto Com esses Containers que tem aqui Então Basicamente Vocês vão vir aqui pra esquerda Aqui De boa Fazer um corte aqui Porque eu tentei algumas vezes Ok Agora é só pular no container Ele vai andando E agora vocês vão pular pra ali Pra aquela base Isso O L2 Vamos entrar aqui Não entra Vai precisar de algum tipo de ajuda Pra poder passar Então vocês tem que ir ali no controle E apertar Ok E agora E agora Vocês tem ajuda aí que não conseguem passar Beleza Agora Aqui ainda não é atalho Vocês continuam por aqui Tem uma galerinha aqui Tá quase chegando ao fim Não vou querer dar spoilers No fim desse level Pra vocês Basicamente Agora a gente vai querer subir aqui Do lado direito A gente vai querer ir pra ali A gente pede ajuda R1 No meu caso é R1 né Tô jogando na PS5 No caso de vocês não sei Depende se tá jogando no teclado No PC Ou no Xbox Outra coisa Vamos subir aqui Vai ter uns drones Pra vocês derrotar aqui na frente também Vários drones Isso aqui é um atalho A qual eu vou fazer aqui um corte Pronto Depois de derrotar esses drones A gente vai vir por aqui Opa Convém acertar A escada né Uma coisa Ele vai ajudar vocês Pra abrir a porta E a gente continua Beboza De buenas galera Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Não quero dar spoiler Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Depois eu vou Põe na parte 2 Daqui dessa exploração Pra vocês aí na descrição Eu vou nessa E foi Dez E aí E aí E aí